Agora, mais um grande sucesso! É só Natil Brenda! Mais madura, bem beirando os quatro anos Mas não dá nada porque vem de cacho a tato E corda forte sempre carreguei comigo Merrando com esse mordidaz e manotaço Ou se amansando na doma do tempo antigo Merrando com esse mordidaz e manotaço Ou se amansando na doma do tempo antigo Se for preciso, nós passar no pé de amigo Se for queixudo, vai na cincha do sogueiro A lida é bruta, nos pede calma e paciência Manso cavalo, dá no bolso o dinheiro Se for preciso, nós passar no pé de amigo Se for queixudo, vai na cincha do sogueiro A lida é bruta, nos pede calma e paciência Manso cavalo, dá no bolso o dinheiro E pra cantar com o grupo Farrancho Ele, João Luiz Correia Curizada do Farrancho, é um prazer cantar com vocês Tamo chegando! Vamos moçadas, aqui me tocou a bolada Vou ter que ensinar as éguas do campanhol Eguada nova, tudo bolhada na graxa As mais maduras, enterando os quatro anos Mas não dá nada, porque vem de cacho atado Recorda forte, sempre carreguei comigo Merrando com esse mordidaz e manotaços Vão se amansando na doma do tempo antigo Merrando com esse mordidaz e manotaços Vão se amansando na doma do tempo antigo Se for preciso, nós faça no pé de amigo Se for queixudo, vai na xincha do sogueiro A lida é bruta, nós pede calma e paciência Mas o cavalo tá no bolso o dinheiro Se for preciso, nós faça no pé de amigo Se for queixudo, vai na xincha do sogueiro A lida é bruta, nós pede calma e paciência Mas o cavalo tá no bolso o dinheiro Se for queixudo, vai na xincha do sogueiro Essas nomas do tempo antigo É só pros mandando a negreta e no jacaco É de o campanho Se for preciso, nós faça no pé de amigo Se for queixudo, vai na xincha do sogueiro A lida é bruta, nós pede calma e paciência Mas o cavalo tá no bolso o dinheiro Se for preciso, nós faça no pé de amigo Se for queixudo, vai na xincha do sogueiro A lida é bruta, nós pede calma e paciência Mas o cavalo tá no bolso o dinheiro